A vida é mesmo muito curta, e quando a gente menos espera, a morte vem, e nos convida a se retirar deste mundo. E quando essa hora chegar, e ela inevitavelmente chegará, felizes serão aqueles que saberão, que por ter feito o que fizeram, que por ter vivido a vida como viveram, estarão se retirando deste mundo, mas mesmo assim, neste mundo, permanecerão. E o nosso programa de hoje, vem-nos apontar uma das formas possíveis de viver a vida, de modo a quando partirmos deste mundo, mesmo assim, neste mundo, possamos ficar. Eu sou Alan de Campos, palestrante e autor dos livros Faça a vida valer a pena um convite à reflexão pela Garimpa Editorial e Transformar para Ser Feliz Histórias de Reflexão pela WAK Editora. E gostaria, com toda a minha humildade, de convidá-lo a se inscrever em nosso canal, a dar like no vídeo e a acionar o sininho. E caso você venha a gostar da reflexão de hoje, que você possa compartilhá-la com seus amigos, com seus familiares e com as pessoas que você gosta e quer bem, nos ajudando assim a promover reflexão. Pois é da reflexão que provém toda e qualquer transformação. Algumas pessoas se encontravam reunidas em um bosque, quando, de repente, surgiu um anjo e pediu a todos que ali se encontravam, que formassem uma fila. Pois logo Deus desceria dos céus e realizaria um desejo. Mas apenas um, aquele que ele julgasse ser, de todos os desejos, o desejo mais justo a realizar. Um tempo se passou, Deus então surgiu dos céus. E frente a ele, formou-se a fila qual havia pedido o anjo. E nessa fila, havia dois garotinhos. Havia um garotinho mudo e um garotinho cadeirante. E esses dois garotinhos, eles eram muito amigos. Gostavam muito um do outro. E a fila foi andando vagarosamente. E cada um que nela se encontrava, foi dizendo a Deus qual era o maior desejo de toda a sua vida. Até chegar a vez do garotinho mudo, que foi dizer a Deus qual era o maior desejo de toda a sua vida. Mas nesse exato instante, o garotinho cadeirante, que vinha logo atrás na fila, ficou muito entristecido. Pois sabia que o seu melhor amigo, o garotinho mudo, jamais teria o seu desejo realizado. Pois ele era mudo. E portanto não poderia dizer a Deus qual era o seu maior desejo. E Deus, por não poder ouvi-lo, não iria poder julgar se o seu desejo era o desejo mais justo a realizar. Porém, o garotinho mudo permanece um tempo frente a Deus. E logo se retira. O garotinho cadeirante, ao ver o amigo sair de frente a Deus, parte então frente a ele com sua cadeira de rodas, a fim de dizer-lhe qual é o maior desejo de toda a sua vida. E assim como o garotinho mudo, o garotinho cadeirante também permanece um tempo frente a Deus. E logo se retira. E no local mais afastado, aquele garotinho vai tentar andar. E qual não é a sua surpresa ao conseguir andar normalmente. Aquele garotinho fica tão contente com aquilo, que resolve então voltar até onde Deus se encontrava para agradecê-lo, por ter escolhido o seu desejo, como o desejo mais justo a realizar, mesmo antes de ouvir o desejo de todos. Porém, aquele garotinho prefere voltar até onde Deus se encontrava de cadeira de rodas, para que as pessoas que ainda estivessem na fila, não suspeitassem que Deus havia escolhido o seu desejo, como o desejo mais justo a realizar, mesmo antes de ouvir o desejo de todos. E aquele garotinho, então assim faz, volta até onde Deus se encontrava de cadeira de rodas. E fica aguardando Deus ouvir o último da fila. E após ver, Deus ouvir o último da fila, aquele garotinho desce da sua cadeira de rodas, e caminhando, normalmente vai até frente a Deus. Ao vê-lo, Deus logo pergunta, O que desejas, meu filho? E o garotinho responde, alegre, Eu vim agradecer ao Senhor, por ter escolhido o meu desejo, como o desejo mais justo a realizar, mesmo antes de ouvir o desejo de todos. Por isso, por isso hoje eu posso andar normalmente, e devido a isso, eu sou muito feliz. Deus, então olha para aquele garotinho, e com muita mansidão lhe diz, Mas, meu filho, não foi o seu desejo, o desejo mais justo a realizar, e sim, o desejo de um garotinho mudo, que tinha, como o maior desejo de toda a sua vida, ver andar o seu melhor amigo. O poder e a riqueza, pode sim nos entregar alegria, mas que a gente não demora a perceber, que a alegria que pode nos entregar, a riqueza e o poder, é sempre uma alegria, efêmera e fugaz, se comparada a felicidade que pode nos entregar, a ação bem-fazeja, que diminui a dor e o sofrimento de outras pessoas. Que o sucesso possa estar entre nossas metas, e que possamos alcançá-lo, mas que ser causa da alegria de outras pessoas, possa também estar entre nossas metas, pois não há meta mais digna de ser perseguida, que ser causa da alegria de outras pessoas. que possamos, através do nosso talento, da nossa inteligência, do nosso esforço, brilhar no palco da vida, mas que possamos também, não medir esforços, para criar todas as condições necessárias, para que outras pessoas possam também, ter o seu momento de glória. que possamos, nos tornar importante, e nos tornamos importante, quando outras pessoas, nos importam para dentro de si, nos tornamos importante, quando outras pessoas, nos levam para dentro de si, e se a gente conseguir, se tornar importante, quando a morte vier nos buscar, e a morte virá, ela irá nos tirar, deste mundo, mas mesmo assim, neste mundo, ficaremos, ficando, dentro das pessoas, para as quais fomos importante. Esse foi mais um programa, Momento de Reflexão, quero aproveitar mais uma vez, com toda a minha humildade, pedir a você, que se inscreva em nosso canal, dê like no vídeo, assone o sininho, e caso você tenha gostado, dessa reflexão, que você possa compartilhá-la, em suas redes, nos ajudando assim, a promover reflexão, Quero também, aproveitar a oportunidade, para me colocar, a sua disposição, para comparecer, a sua empresa, a sua instituição, ou ao seu evento, para, através de nossas palestras, proporcionar ao seu público, proporcionar ao seu público, um inesquecível instante, de motivação, de conhecimento, e principalmente, de reflexão, para saber mais, sobre nossas palestras, e como contratá-la, acesse o site, www.palestrantealandecampus.com, e nesse mesmo site, você pode também, obter informações, sobre o livro, Transfor, Amar para ser feliz, histórias de reflexão, que é de onde, extraímos a reflexão, de hoje, e também pelo site, você encontra, formas, de comprar o livro, por um preço especial, me despeço, desejando, que essa reflexão, possa lhe ser útil, um forte abraço, Deus queira, possamos nos encontrar, no próximo programa, Momento de Reflexão, Amar para ser feliz, 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 Amar para ser feliz,